Oi, vídeo com os produtos que eu mais usei no mês de outubro Vamos começar então pelos produtos de cabelo Não teve muita novidade porque desde o início desse ano Eu tô meio que num propósito de terminar tudo aquilo que eu tenho de produto pra cabelo Porque há cerca de dois anos atrás eu fiz um clareamento nos meus fios Pra botar um outro tom de vermelho que nem esse que tá agora O que aconteceu foi que detonou os meus fios E aí eu comecei a entrar naquele esquema de cronograma capilar e acabei comprando muita coisa Então esse ano eu fiquei naquilo de usar só o que eu tinha Então por isso não tem muita novidade E eu tô usando duas linhas que são ótimas Que são a Oi da Davines e a Oi Reflections da Vela Então não tem necessidade de eu mudar, de eu variar muito de produto Já que eu uso duas linhas muito boas O que eu incorporei no último mês além dessas coisas foi O shampoo Volumão, na verdade eu intercalo Porque eu uso o shampoo da Oi Reflections na primeira lavagem dos fios Porque ele é transparente, eu gosto de fazer a primeira lavagem com o shampoo transparente E na segunda lavagem eu uso ou o shampoo da Oi ou o Volumão Esse mês eu usei mais até o Volumão da Lola do que o Oi E assim, esse shampoo apesar de ter o nome de um shampoo pra volume Na verdade ele não oferece tanto volume Eu acho que ele oferece muita maciez e brilho, mas não oferece muito volume Lá no blog inclusive tem um post com todos os produtos da Lola que eu testei Então vale a pena quem tá aqui dar uma conferida Lá no claumelo.com Então você joga no Google Claumelo.com mais Lola Cosmetics Vocês vão cair lá na resenha Que é uma resenha bem completa Que eu já testei vários produtos da marca Inclusive a própria marca indicou a minha resenha E aí pra variar Uma coisa que quem acompanha o canal e o blog Sabe que eu sou louca por Beach Spray Porque é um produto que super facilita a minha vida Desde que eu resolvi usar esse corte repicado Então é um produto que eu amo E eu comecei, o que eu incorporei na minha rotina Foi esse Maxi Ondas da linha Bossa Nova da Cadivel Eu acabei fazendo uma compra na Beleza na Web Por isso que eu acabei caindo em tentação Porque eu ouvi falar que esse produto Esse volumizador da Cadivel Eu nem sei se é esse É muito bom Então eu uso, no dia que eu lavo Eu uso o Potion Nine da Sebastian Só que ele é meio, vou falar gosmentinho Ele é meio que pegajoso Porque ele é um gel creme E ele nem sempre espalha muito bem no cabelo Então eu uso esse Maxi Ondas Junto com esse da Sebastian Para dar uma, fazer uma espécie de emulsão E o da Sebastian espalha melhor E esse dá um voluminho Ele tem um efeito tipo spray, sabe? Ele dá uma fixação melhor Então ele está complementando muito bem Eu não gosto de usar ele no dia seguinte Exatamente porque ele tem esse efeito spray E por ele ter esse efeito spray Pode deixar o cabelo durinho No dia seguinte eu continuo usando O spray efeito praia da Aquaflora Que eu já mostrei para vocês Que continua sendo o meu preferido Para o dia seguinte Para ajeitar o repicado dos cabelos Nos cuidados com a pele do rosto e do corpo Eu estou, eu entrei numa vibe Porque eu escrevi um post Sobre o ritual de beleza De algumas famosas Entre elas Charlize Theron E a Helen Mirren Que são duas referências de beleza Para mim Foi unânime no cuidado de pele delas Que a rotina é muito simples E uma é garota propaganda Dior Outra garota propaganda L'Oreal E enfim Um produto em comum De todas essas pessoas É o Cetaphil Que ele aqui no Brasil Ele no Brasil e no mundo Ele tem uma linha completa Que abrange desde produto Para retirar maquiagem Até hidratante Hidratante para o corpo Filtro solar inclusive E todas elas foram unânimes em dizer Ou elas usam o Cetaphil Que é a loção de limpeza Que é antiquíssimo Em termos de loção De limpeza de pele sensível Ou o hidratante Para peles secas e sensíveis Que ele é tolerante E pode ser usado no corpo e no rosto Aqui no Brasil O preço desses produtos É meio proibitivo Mas lá fora Um produto desses Já Cetaphil grandão Custa de 7 a 10 a 13 dólares Então fica a dica Para quem vai viajar Essa aqui Que eu incorporei A minha rotina Depois que eu fiz o post É a loção de limpeza Ele tira muito bem A maquiagem Da pele sensível Sem irritar É uma loção mesmo Tá vendo? Transparente E aí você espalha na pele Como se fosse um creme E ele retira toda a maquiagem Inclusive a prova d'água Muito bem Sem irritar Sem causar vermelhidão Sem... Então ele é muito bom Para retirar maquiagem De uma forma muito suave Você não precisa enxaguar O que eu faço? Eu aplico ele no rosto todo E tiro com aquelas toalhinhas Demaquilantes De tecido Não aquela umedecida Que agora quase todo mundo tem Que é a Makeup Razer Eu uso a da GB Cosmetics Que eu amo Então eu passo Essa loção de limpeza E tiro Você pode enxaguar Se você quiser Pode lavar o rosto Depende do meu grau de preguiça Então ele é muito prático por isso Ele é mais prático até Que os olhos demaquilantes Porque ele não deixa resíduo oleoso E se você quiser Não quiser lavar o rosto Se estiver com preguiça Você pode retirar Só passar a retirar a maquiagem E ir dormir Então assim Eu quero ver se eu simplifico O meu ritual de beleza Ao máximo possível Então eu estou usando o Cetafil Para retirada da maquiagem No cuidado com o rosto Eu ainda esse mês Usei esse kit Da Caudalie Que eu ganhei de presente Na Sephora Foi presente de aniversário Meu aniversário foi Por sinal Ontem No dia anterior Que esse vídeo vai ao ar No dia 31 E aí eu ganhei Assim Gostei bastante Porque eu amo o Caudalie Adorei A Sephora Ter dado um presente De skincare Não maquiagem Para a gente E assim Um presente que atende Quem tem mais de 30 Não foi É um presente para todo mundo Tendo mais ou menos de 30 Todo mundo está recebendo Esse kit aqui De presente de aniversário Das lojas No site parece que o kit é diferente É o do Marc Jacobs Que vem um lápis E um batom Mas o das lojas Esse ano Das lojas físicas É esse aqui Eu amei Amei receber Então é um hidratante Para pele sensíveis E esse serum Da linha Vino Perfect Que é um serum Para dar Para uniformizar O tom da pele E dar mais Um vício maior A pele Eu até usei ele Na metade Até a metade do mês Até a semana passada Para ser sincera Mas aí eu fui na Dermato A Dermato Prescreveu um ácido Para mim Que eu nem vou mostrar Aqui para vocês Porque eu estou começando O tratamento agora E aí eu interrompi O uso desses dois produtos Por causa desses produtos Que a Dermato passou Também usei À noite Muito À noite E já está quase Não terminado Esse óleo de Orquídea azul Da Clarham Que é para pele Super desidratada O clima estava sequíssimo Em Brasília Em outubro E setembro e outubro Então eu usei ele Para dar um gás Especialmente Na área do pescoço e colo Que eu achei Que estava ressecada demais Então eu Intensifiquei o uso Desse óleo Aqui no pescoço e colo E aí o que sobrava Eu passava no rosto Eu vou voltar para ele Primeiro porque é um óleo Caro Segundo Porque eu estou com óleo De rosa mosqueta Se for o caso De eu usar Voltar a usar um óleo Eu vou usar de rosa mosqueta Que eu tenho aqui Então por enquanto Eu vou dar uma paradinha No uso desses óleos Até o retorno da seca Eu sentir que a minha pele Precisa ir mais E o que eu descobri Que eu estou amando Para o cuidado De pescoço e colo Foi esse creme da Avichy Que chama Ideal Body Que é para pescoço e colo em mãos Que tem ácido hialurônico Vitamina CG E ceramida Então ele dá uma hidratada Muito boa Tem um cheirinho ótimo Dá um efeito bonito na pele Eu estou gostando demais E assim É um dos poucos tratamentos específicos Que não sejam absurdamente caros Porque tem marcas como Não sei se o Dali tem Mas Sisley Marcas assim Muito caras Tem produtos para colo e pescoço Mas não Nada com preço razoável E aí eu achei Esse da Avichy Que não é barato Em torno de 80 reais Mas Comparado aos outros Para pescoço e colo Realmente É um preço mais razoável Então Estou gostando Bastante mesmo Desse creme aqui Para essa área de pescoço e colo E que eu incorporei A minha rotina Nem precisava Mas aí O meu corretivo Estava craquelando demais Eu passei na Sephora E me indicaram esse produto Foi esse creme Com Resveratrol De efeito Lift Da Codaly também Meu corretivo Estava craquelando demais Eu uso Um bom creme Pré maquiagem Que é o Aquaporin Se não me engano Da Eucerin Mas mesmo assim O corretivo Ainda estava craquelando demais E aí eu estive na Sephora E a menina me indicou Eu experimentei Antes do corretivo Apliquei o corretivo Fui passear no shopping Dar uma volta E aí vi que realmente Ele fez um efeito Muito bom na minha pele E aí resolvi Resolvi levar E estou gostando muito Para usar pré maquiagem Ele dá um liftzinho Ele dá uma boa hidratada Na pele Então estou gostando bastante Estou usando ele de dia Porque a noite Estou usando um agora Com mais ou menos O mesmo efeito Que a Dermato passou Mas eu falo dele Para vocês No mês que vem No mais usados Que eu vou continuar usando Ele a noite Mas até as fórmulas São bem parecidas Só que esse aqui é mais caro E eu achei que esse Hidrata um pouquinho mais Do que eu estou usando A noite Que é da Mantecorp Nos cuidados com o corpo O que eu incorporei De diferente Foi somente O esfoliante corporal Da Granado Esse aqui é o de chá branco Gosto muito Desses esfoliantes corporais Porque eles são Uma espécie de óleo Que você usa no banho E não deixa a pele Muito pegajosa E ele tem uns grânulos Que esfoliam bem Então é o produto Que eu usei No corpo Esse mês Que foi diferente Dos outros meses Que eu também estou Na pegada Terminar com todos Os hidratantes Que eu dou É por isso Que não tem Uma mudança Muito grande Descuidados com o corpo Que eu estou usando Os hidratantes Que eu já mostrei Para vocês Nos outros meses Na parte de maquiagem Continuei usando O primer Time Check Da MAC Que na verdade Ele não é um primer Ele pode ser usado Como primer Mas é um produto Para tratamento Da linha Mineralize Eu tenho gostado Nessa época mais seca De usar ele como primer Estou esperando chegar O primer Aquele Hangover Da Too Faced Então quando ele chegar Provavelmente Ele vai para o lugar Do meu hidratante Diurno Já que eu estou usando Um ácido prescrito Pela médica Mas ainda estou usando Ele como primer Esses dias Até o meu Da Too Faced Chegar Um produto Que eu devia ter mostrado Para vocês E acabei não mostrando É o Fix Plus Esse meu aqui É na versão lavanda Que volta e meia A MAC Lança em edição limitada E eu uso o Fix Plus Um pouco diferente Do que a maioria Das pessoas usam Eu uso ele Não para finalizar Ou preparar a pele Para maquiagem Mas eu uso ele Mais como um reparador De maquiagem Vou explicar Eu vi essa sugestão De um dos maquiadores Da MAC Por exemplo Você errou O desenho do delineado Você molha o Fix Plus Num cotonete E corrige o desenho Por exemplo O corretivo está craquelando Eu gosto muito De molhar a esponjinha Para fixar o corretivo Nivelar o corretivo E evitar que ele craquele Dá um viço maior A pele aqui Onde a base normalmente acumula Então eu uso o Fix Plus Para isso Para correções E ajustes pontuais Da maquiagem Não no rosto todo E eu uso todo dia Para esse propósito Ou por exemplo Eu quero uma sombra Que eu quero usar molhada Eu molho o pincel No Fix Plus Que eu queira reaçar a cor O corretivo Para evitar que craquele Eu molho o pincel Do corretivo No Fix Plus Então o Fix Plus Para mim serve Para esse uso pontual Não no rosto todo E que eu continuo usando Que estou amando Para fixar a maquiagem É o fixador de maquiagem Da linha Aventurine Da Colourpop Que ele dá um viço Deixa a pele Com um aspecto bonito E fixa muito bem E fixa muito bem a maquiagem E uso também Ele às vezes No lugar do Fix Plus Para fixar o corretivo Para nivelar Ou deixar o corretivo Mais lisinho na pele Então também estou usando E amo Amo O meu já está quase No final Eu acho que esse mês Acaba E jamais Também já tenho De backup Porque não vivo sem E ele custa Ridículo 6 dólares No site Da Colourpop Então vale muito A pena De base Esse mês Eu usei A Air Power Do Boticário Tem resenha De todas as bases De conta-gota Que eu conheço Que eu já testei Para vocês De BB Cream Eu gosto de revezar Sempre uma base E um BB Cream De BB Cream Eu usei O Meteorite Baby Glow Porque ainda está Um pouquinho Ser Baby Glow É bem molhadinho E Mas aí Eu não resisti Eu passei na Sephora E me apresentaram A promotora da Guerlain Me apresentou essa base Que é a versão Aqua Nude Da Langerie de Pô E eu não resisti Especialmente Porque ela aplicou Com esse pincel aqui Que é o pincel de base Da Guerlain E eu achei Que essa base Deu um efeito Duradouro Sabe aquela Pro Longwear Que eu já mostrei Para vocês A Pro Longwear Waterproof Ela tem mais ou menos O mesmo efeito De durar Durar muito tempo Na pele Sem vincar Só que ela ainda Dá um efeito Mais natural Tem um cheiro Maravilhoso E eu estou Amando Então eu tenho usado Ou ela sozinha Nesse último mês Ou ela misturada No Meteorite Porque como o Meteorite É muito molhado E transfere muito Eu gosto de pingar Sempre uma base De resistência maior Eu usava A Pro Longwear Essa Pro Longwear Que eles chamam De Waterproof Para fazer Dar essa Equilibradinha E agora eu estou usando A Aqua Nude E amando Amando Essa base é muito maravilhosa É cara Mas ela dá uma alisada Na pele Para quem tem mais de 30 E que é uma base Seca Mas não tão seca Quanto a outra Langerie de Pôr Que me vinca É essa aqui É a Langerie de Pôr Na versão Aqua Nude A minha na cor 3N Vou tentar mostrar A textura A textura é fluida Lembra muito A Aqua Lumière Da Chanel E o cheiro Como tudo Da Guerlana É maravilhoso Então ela dá Uma cobertura Muito natural Seca Mas não tanto Então se você quiser Complementar com o pó Serve Então maravilhosa Estou amando E o pincel Que eu falei para vocês A vendedora Aplicou essa base Com o pincel Uma outra vendedora Tinha aplicado Essa base Num outro tom Que eu não tinha certeza Com o outro pincel E depois que ela aplicou Com esse pincel Eu falei Ah eu preciso da base E do pincel Porque esse pincel Ele dá um efeito Blur Polido Assim lindo E aí assim Ah a base marca Aqui No meio da testa Você vem aqui Ela me ensinou A carimbar E girar E dar uma batidinha Que ela dá um efeito Mais blur Onde eu preciso Então Estou amando Não é um pincel barato Mas eu amei O efeito dele Inclusive Para passar esse tipo De base aqui Eu aplico a base Espalho a base Com a mão E finalizo com esse pincel E estou amando Maravilhoso Quem quiser investir Na Black Friday Nesse pincel Eu acho que é o pincel Chama pincel de base Da Guerlain Eu vou deixar o nome Aqui embaixo Para com certeza Para vocês verem Tá De contorno Voltei a usar O All The Right Angles A MAC O meu no tom medium Para terminar mesmo Porque o meu está no final Já não está Quase mais dando Para usar ele Como contorno Eu acho que vou deixar Para usar ele Como sombra De côncavo Porque já está no final Já praticamente impossível De tirar produto Para aproveitar Para o contorno Então eu usei ele Para terminar De sombra Eu usei bastante A Cork Da MAC Para fazer o côncavo Com o Com o Esse mineralize Cheeky Bronze Como sombra Como sombra Que ele tem esse tom De rosê Que está super na moda Todo mundo está usando E eu adoro Já tenho esse mineralize Já há bastante tempo E adoro Estou amando Usar ele como sombra Também Junto com a Cork E aí quando eu não usei A Cork Eu usei Essa paleta aqui Que é a Semi Sweet Times Nine Da MAC Especialmente Esses três tons Aqui do meio Usei bastante E para delinear Usei sempre Aqueles produtos Que eu mostro para vocês O delineador Da linha Da Mariah Carey Para MAC Que foi da coleção Perto do Natal No ano passado Amo Porque ele seca Com um marrom Café Bem mate Então Uso muito O meu delineador De quase todos os dias Quando eu não uso O delineador Da Mariah Eu revezo Com esses três lápis Aqui Que vocês já estão cansadas De conhecer São da Quem disse Berenice Esse aqui É o Marrom Lito Que é o marrom Mate básico Dez Esse aqui É o Marrom Zix Que é o marrom Cintilante E esse aqui É o Vinho Tim Que é um vinho Bordô Eu gosto de passar O marrom Opaco E o vinho Vinho Tim Por cima Ou o marrom Opaco Com esse Marrom Cintilante Por cima E eu descobri Que misturar Os três Fica ótimo Então eu passo O marrom Opaco Por cima Eu passo O vinho Tim E por cima Do vinho Tim Eu passo Eu passo o marrom Cintilante Então Estou amando Usar esse trio Então me dá Uma variação Ampla Excelente Para o dia De corretivo Eu comecei o mês Usando o corretivo Da Colourpop Que é o No Filter O meu Na cor Beige 25 Agora quando eu tirar O swatch Para vocês Vai estar muito claro Mas o que acontece É que ele Oxida Muito Então eu sou MC30 Mais ou menos Jamac E ele Oxida Bastante E fica bom No meu tom Só que ele Craquelou demais Demais Em mim Ele é muito seco Sabe Tão seco Quanto o da Bruna Tavares Então eu acabei Deixando ele de lado Porque o clima Estava muito seco Eu acabei Não me acertando Ele acabou Craquelando Vincando demais Em mim Acabei deixando ele De lado E aí voltei Para o EFACERN De longa duração Da Lancome Que eu adoro Meu no tom 3 Quem gosta Do Prolongwear Mas que é um Prolongwear Um pouquinho Mais hidratante Ele é essa opção Então eu voltei Para ele Que ele Com esse hidratante Da Codalie Aqui Que me sugeriram Deu um combo Excelente Excelente Então eu voltei A usar A usá-lo Porque é um excelente Corretivo Ainda tem um tratamento Para a área dos olhos Então Foi o que eu usei Na segunda metade Desse mês De máscara De cílios Eu usei primeiro Na sobrancelha Essa máscara 3D Brow Tones Da Benefit Que o que que ela é Ela tem uma escovinha Que lembra A escovinha Da Daireal Só que bem pequenininha E ele tem Um efeito Cintilantezinho Que faz Dá uma espécie De efeito De reflexo Nas sobrancelhas Como as minhas Sobrancelhas Tão pouco Escuras Para a cor Do meu cabelo Eu uso ele Para dar uma quebrada Nesse tom E estou gostando Bastante Os fixadores Da Benefit São maravilhosos Porque Eles deixam A sobrancelha No lugar O dia inteiro Então Usei o 3D Brow Tones Que é o que eu estou usando Agora Estou adorando Aí eu comecei O mês O meu primer Da MAC Aquele branquinho Que eu usava Antes das máscaras De cílios Acabou E aí uma amiga Trouxe para mim Esse Voluminous Superstar Da L'Oreal Que ele tem Dois lados Um lado É branquinho Que é igual O branquinho Da MAC Que eu usava E o outro lado É Uma máscara De cílios Curvadora Eu achei bom Mas não achei sensacional Mas eu sei que as máscaras De cílios da L'Oreal Tem que engrossar Um pouquinho Para ficarem boas Só que aí Eu passei na Sephora E a vendedora Me indicou Esse primer de cílios Aqui Da Givenchy E aí o que é Que ele tem De diferente Desse Da L'Oreal Primeiro A cor Ele é Da cor da embalagem Ele é rosinha Porque esses primers brancos Especialmente Esses da L'Oreal Se você vai bater Em uma foto Em algumas pessoas Ele reflete na foto Então Por algum motivo Aparece o branquinho Fica estranho E esse por ser rosa Ele não dá Esse efeito Mas o que mais Me chamou a atenção Dele não foi isso Foi o quanto Ele alonga Meus cílios Eles são Praticamente Cílios de japonesa Sim Eles são fininhos Eles não são muito claros Mas não são tão pretinhos E são curtos Então Esses primers Fazem toda a diferença Agora Esse Ele alonga Os meus cílios Como nenhum outro Primer de cílios Al-Mangu Então Ele é caro Mas ele é maravilhoso Ele tem umas fibrazinhas Que era pra essas fibrazinhas Darem um voluminho Mas eles não dão muito volume Então assim Tô amando O nome dele Vamos lá É Mascara Perfeito Então Black Friday Tá chegando aí Quem gosta de primer Pra cílios Vale Viu Que ele ainda tem vitamina É maravilhoso Tô amando 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 E de máscara de cílios Eu comecei o mês Tentando dar mais uma chance Para a Big Shot Da Da Maybelline Da linha Colossal Que só tem pra vender Nos Estados Unidos Foi a mesma amiga Que trouxe pra mim A Da Da L'Oreal Trouxe essa A Linda Cramer Aqui de Brasília Ela deu a dica De tirar o excesso Aí eu fui tentar Tirar o excesso Assim Mas não foi Ele não é Mais maravilhoso Pra mim Primeiro porque Eu gosto de máscara de cílios De rímel Com uma pasta Preta, preta, preta Ele é preto Mas ele não é muito preto E ele não dá um efeito Assim Vá Em mim Então é feito razoável Então assim Tentei dar mais uma chance Mas ainda não foi O meu Maravilhoso Daí eu voltei Pro meu Clinique Na verdade Eu nem nunca abandonei O meu Chubby Lash Da Clinique Porque eu passava O Big Shot Passava o primer A Big Shot E finalizava Com esse da Clinique E aí eu voltei Só pro primer Com o da Clinique Da Clinique É aquele Que tem Uma escovinha Gordinha Não é muito diferente Mas ele tem Uma pasta muito preta E ele dá um volume Bem legal Alonga bastante Só que assim Uma coisa que me deu pena É que ele já tá Quase secando Então tem Um mês Dois Que eu tô usando Ele já tá quase secando Eu acho que no fim Do mês que vem Ele já vai tá quase Todo seco Eu acho que é por causa Do orifício Tá vendo Da abertura Da embalagem Que é muito Larga Então acaba Entrando mais ar Da próxima vez Fica a dica aí Pra quem for comprar Existe uma versão Menor dele Pra comprar A versão menor Até por causa Disso mesmo Mas é um ótimo Rímel E eu fui nessa Sephora E no dia que eu experimentei Esse primer de cílios Eu experimentei também Essa máscara Messier Bic Que é a máscara nova Da Lancome Amei Ela tava recém-chegada O tester tava novinho Então foi tudo lindo Eu experimentei E gostei Mas não me impressionei De primeira Porque eu falei Ah, pode ser o primer de cílios Aí voltei um outro dia Na Sephora Pra tirar um primerzinho Da Naras No Beauty Club E aí tava ela lá E eu tava já Quase sem rime Eu nem me lembro Por que eu tava quase sem rime E eu experimentei ela de novo E amei Gente Assim Atualmente é difícil Uma máscara da Lancome Me impressionar A que eu mais gostava Ela era A Hypnose Precious Cells Mas aí parece que ela foi descontinuada E desde a Hypnose Precious Cells Eu não me impressiono Tanto com a máscara de cílios Como essa aqui da Lancome Eu peguei a versão pequenininha dela Mas vou esperar Black Friday E assim Ela ainda tá Um pouquinho rala Ela ainda não tá muito grossinha Tenho altas expectativas Porque ela diz que é uma máscara Pra volume Mas eu achei ela mais de alongamento Do que de volume Mesmo usando ela sozinha Sem o primer Eu achei ela mais de alongamento E ela alonga tanto Tanto, tanto Que o meu olho Eu Quando uso óculos Ele chega a bater O cílio na lente do óculos Que eu tenho que dar uma afastadinha De tanto que ela alonga Como ela ainda tá ralinha Eu faço uma camada do primer De cílios da Givenchy Aí venho com uma camada Dessa máscara da Clinique Que ela dá mais volume E finalizo Com mais uma ou duas camadas Da Messier Big Pra finalizar Mas eu acho que quando a Messier Big Engrossar Eu vou ficar só nela Porque ela é muito maravilhosa E sim Faz tempo que eu não gosto tanto De um rímel da Lancome Ah, é caro? É Eu acho que eu vou pedir até o meu Vou até ver quanto custa Na loja glamourosa Esperar um Black Friday Muito, muito impressionada Com essa máscara de cílios da Lancome De blush O que que eu usei esse mês? Continuei usando o meu amado A After Dust Que foi aquele blush Que a minha amiga Renata tinha E que desapegou para mim Que é da MAC De uma coleção muito antiga Continuei usando Porque ele é amor E intercalei bastante Os blushes Gingerly Da MAC O Natural Da Marina Smith Lembra aquele blush Da Vult Que eu sempre falo pra vocês Que ele é aquela cor Vai com tudo Esse é a cor Vai com tudo Esse da Marina É a cor Vai com tudo Só que pro rosado O da Vult Em creme Ele é mais pro Marronzinho, né? Então ele é bem natural E usei também bastante O Peach Twist Da MAC Que ele é um tom de pêssego Meio bronzeado Eu mostrei ele no vídeo Dos meus blushes favoritos E ele fica ótimo Tanto pra jogar Por cima do Gingerly Ou por cima do da Marina Pra dar um glowzinho Quando eu quero um glowzinho Então eu acabo jogando O Peach Twist por cima Então usei muito Esses quatro blushes Esse misto Nos lábios O que eu mais usei Foi esse Chub Stick Da linha Crayola Da Clinique Só que não nessa cor Porque o meu ficou Na bolsa do trabalho Esse aqui é o Wild Strawberry Então eu usei bastante Esse mês Esse tem um tomzinho Meio que de melancia O outro que eu usei Tem um tom mais de mal Um vermelho mais Um rosa Mais fechadinho E eles são maravilhosos Porque você aplica fácil E pra ressecamento De lábio Não teve coisa melhor Quando eu usei batom Eu normalmente vou de batom Mas dou uma retocada Com esse Chub Stick Eu usei esse batom líquido Da Smashbox Que é o Baby Alert Que tem esse tom Aqui de rosa Vai com tudo Foi o único batom líquido Que eu consegui usar Porque esses batons líquidos Da Smashbox Eles não ficam muito secos Então foi o único Batom líquido Que eu consegui usar Esse mês E aí que eu descobri Esse mês Porque chegaram Os produtos novos Da Kat Von D Que eu usei bastante Muito, muito, muito Foram esses lápis aqui Da linha Lolita Com o nome Lolita Da Kat Von D São três Lolitas O Lolita Oficial Né? Digamos assim Lolita Clássico Tem esse tom aqui De rosa Meio marrom O Lolita 2 Que é o mais Que puxa mais Pra um pêssego Aqui em cima Lolita 2 E o Oldie Lolita Esse aqui Ele é mais Um rosadinho Lolita Lolita 2 E Lolita aqui embaixo Então Esses lápis O primeiro Que eu experimentei Foi o de Lolita Porque os outros Não tinham Na Sephora Que eu tinha ido E ele Eles são muito macios Eu achava que os lápis Da Colourpop Eram sem linguagem Mas esses são E esse ainda tem A vantagem De ele ser retrátil Então ele é muito macio Dá pra usar como batom Ele é um contorno Maravilhoso Então eu usei Muito ele Usava muito Por exemplo O Oldie Lolita Com esse aqui Da Smashbox Usava sozinho Ou usava Bastante também Ele com o batom Lolita Embala Que o líquido Não fica legal em mim Não gostei da cor Não sei Agora Esses batons Embala Da Katmund Eles são Maravilhosos Que eles são Hiperpigmentados Eles são mates Na medida certa Eles duram muito E a minha cor Favorita Que é a cor Que eu usei muito Esse mês Foi a Lolita Vamos lá Ver se eu acho Um canto de mão Aqui pra mostrar Pra vocês Que é esse tom aqui Esse tom aqui Usava bastante O contorno Do Oldie Lolita Com Lolita E dá uma cor linda Sim Amei Esses batons Tem um outro chamado Catedral Cathedral Que fica Da cor que eu gostaria Que o Lolita Ficasse em mim Então eu uso Contorno Lolita Com esse Cathedral Dá uma cor bem legal De perfume Esse mês Gente Não deu pra usar O creme de nude Tava muito quente Muito quente Nem o creme de nude Sendo um docinho Mais suave Deu pra usar Então eu usei Bastante O Tarde Da Láqua de Fiori Que é o meu cheirinho De limpeza Um dos favoritos Na vida Que ele Você fica o dia inteiro Com aquele cheirinho Sabe De acabei de tomar banho Então eu usei Bastante O Tarde E revezei ele Quando eu queria sair Alguma coisa mais Pro dia a dia Que eu usava o Tarde Eu usei o Daisy O So Fresh Da Marc Jacobs Que eu já tenho Bastante tempo também E ele tem um cheiro Alguém descreveu ele Muito bem Que parece que é um cheiro Que vem de mim Sabe Que meio que me pertence Que pertence a você E é um cheiro fresquinho E o floralzinho Na medida correta Então assim Para o calor Então usei bastante Ele também E um outro Que eu conheci Que eu amei Que eu usei também Esse mês Eu amei Eu amei o World Que tem essa embalagem Maravilhosa Em formato de olho Ele é Um floral Mas é um floral Marcante É um fresco Marcante Maravilhoso Amei Amei Esse perfume E foi um dos Que eu usei também Esse mês Revisei bastante Porque está muito quente E não dá para usar Perfume muito adocicado Então o mais adocicado Que eu usei Foi esse da Kenzo Então Esse foi o vídeo Com os produtos Que eu mais usei No mês de outubro Se você gostou Desse vídeo Clique em like Para ajudar a divulgar O vídeo E o canal Acompanhe também As minhas redes sociais Tem novidades Em primeira mão Que eu mostro Antes de virem para cá E antes de virem para o blog E algumas resenhas exclusivas Dicas diferentes também Que eu estou colocando Lá no Instagram Eu tenho postagem Todos os dias As postagens são Replicadas no Facebook Para quem não tem o Instagram E acompanhe também O blog Que além do vídeo De todas as quartas-feiras Também tem mais Duas resenhas semanais Os endereços estão Para vocês aqui em cima Na capa do Youtube E aqui embaixo No box de descrição Beijo E até o vídeo De sexta-feira Com os produtos terminados E aí 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 E aí